A Copa do Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Sul-Americana. Mais difícil é ganhar a Sul-Americana. Mais difícil, porque agora... Não, 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 não. Descem oito agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos argumentar. Os oito terceiros agora... A Copa do Brasil tem Palmeiras. Tem Flamengo. Tem todos. Tem Atlético. Tem todos os brasileiros. Tem Grêmio, tem Inter. Mas eles jogam entre eles também. Mas tu vai enfrentar isso aqui. A Sul-Americana... Pra tu ganhar isso, tu tem que passar por isso. A Sul-Americana tem Boca, Corinthians, Atlético, Paranaense e tal, tal, tal. E descem mais oito agora. É verdade. A competição está quente, sendo por esses títulos que tu falou. Está quentíssimo. O Claudião, que ouviu o Guilherme falar mil vezes que quem faz a tabela é o time. Se você confia no taco do time e gastou um caminhão de dinheiro, o Internacional pode se preocupar. Tem que ir lá e jogar a bola. Agora, salto 15. Eu falei, estava comentando, o jogo do Internacional contra o Juventude. O Alain Patrick está enfeitado. É só letra. Não foi o mérito do Roger? Mas o Oscar está chegando? É, está assim. Ah, sim. Claro. Viu quanto é que ganhou o Oscar? 10 milhões. Não, é o maior salário do mundo. Sabia? Ele ganha mais que o Cristiano Ronaldo. Não. Não é. É o terceiro maior salário do mundo. O quarto. Não, é o terceiro maior salário do mundo. Obrigado.